O mais marcante deles para mim hoje me parece ser a mudança em carnes. Já há algum tempo, as carnes à base de proteína vegetal. A novidade é que parece que foi criada recentemente, eu digo porque eu não provei ainda, mas esse ano começou a aparecer uma empresa nova aqui no Canadá e nos Estados Unidos vem vendendo carne, que tem aquela coisa que quando você dá aquela mordidinha, sabe aquele vermelhinho que parece aquele sangue, que parece que o sabor é muito bom. Enfim, aparentemente a tecnologia avançou a ponto de você ter uma sensação real de comer carne, ainda que seja de origem vegetal.